Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, chegou o dia, cara, de conferirmos aí Fobia, jogo de terror e sobrevivência da Pulsatrix Studio Empresa brasileira aí, que está se desenvolvendo esse jogo já tem um bom tempo Projeto que muitos estão ansiosos para poder conferir, inclusive eu E que está sendo distribuído aí pela Maximum Games, cara E eu gostaria de agradecer aqui também, de antemão, ao brother Max, lá do canal MaxMRM Gameplays Que fez aí essa ponte maravilhosa para que pudéssemos conferir aí o jogo em antecipado para vocês Então agradeço demais ao MaxMRM, agradeço demais a Pulsatrix também pela confiança no nosso trabalho E hoje nós vamos conferir o início de gameplay em português dessa maravilha aqui e ver qual é A gente vai fazer esse videozinho aqui agora, pessoal, que vocês vão assistir E mais tarde, aqui no canal, nós vamos trazer uma live para poder conferir tudo isso daqui ao vivo A partir do momento que parar esse vídeo, beleza? Então já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, galera, seguinte Aqui na parte de opções, eu já até marquei uma aqui que me interessou bastante, né? Que é a parte de traçado de raios Que é o Ray Tracing maravilhoso aqui Para a gente poder ter aqueles efeitos de raios luminosos, maravilhosos e deliciosos aqui Para poder deixar a experiência ainda mais interessante, vamos dizer Então, cara, sem mais delongas Bora começar esse negócio aqui, eu estou muito ansioso E preparem-se para muitos sustos, muito terror Muitas alegrias Só que não, deixa eu ver aqui Mostrar tutoriais, sim Mostrar objetivos, sim Assistência de munição, assistência de mira Olha, para deixar o negócio ainda mais tenebroso, né? Assistência de mira, deixa não por enquanto Assistência de munição, deixa não também por enquanto Objetivos, eu acho que eu vou querer, sim Para não ficar muito perdido Vamos lá Se eu ver que o negócio vai ficar muito fácil Eu acabo desligando essas opções aqui Mas vamos deixar, sim Porque se o pessoal aqui do canal já me conhece Sabe que eu sou meio cagão com o jogo de terror E eu acredito que seria bem mais interessante Deixar esse negócio com o objetivo desligado, hein? Mas vamos lá, vamos conferir Ih, rapaz Sair da cela Aham Ok Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui Na questão da sensibilidade Opções do jogo Controle, né? Sensibilidade Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui Sensibilidade da câmera Que para mim aqui ela está um pouquinho mais baixa Já melhorou, melhorou bem Aqui até Tá Opa Corra Chave de metal Colocou ali Quem deixou aqui Pois é, gostaria de saber também Olha que legal, mano, o menu Ixi, Maria Parece que não tem ninguém aqui É a minha chance Aumentar um pouquinho só o áudio do jogo aqui, galera Beleza Eita, 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 mano Mas já começou desse jeito, cara Ai Ai, caralho Beleza Aqui dá para correr Aqui abaixa Armários aqui para a gente poder interagir Beleza Beleza Se for armário fechando Beleza Aqui não tem como a gente abrir outras portas de celas, né? Opa, temos mais chaves ali Ó Prezado membro da Sagrada Trilha As novas cobaias se encontram prontas para os testes Os procedimentos serão iniciados imediatamente A Sagrada Trilha conta com sua colaboração Para o devido registro dos pacientes O princípio do livre-arbítrio Davi Menezes Eita, nós Ó, tem como destacar o documento Olha que legal Se a gente pegar um documento que tem algum código, alguma coisa assim A gente pode destacar ele para poder ficar fácil de encontrá-lo depois, né? João Luiz em cativeiro 1960, no cimento dele Hotel St. Dinfna É assim que fala, né? Motivo espionagem Indivíduo capturado dentro de um armário E é a primeira vez que alguém fora da Sagrada Trilha consegue ir tão longe Ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até serem interrogados Vixe Maria, mano Ó, galera, quem quiser ir Eles têm uma ficha completa sobre mim Sou idiota? Oh, oh, mano Peraí Tô um monte de coisa estragada aqui Olha os lápis Olha que da hora, mano Pera, pega o livro Livro velho Pera Aqui nós temos uma pastinha E aqui as chaves Ó, chaves das celas 2, 5, 4 e a outra eu não vi ali o nome O número, quer dizer Mas vamos lá Essa aqui é qual cela? 4 Dá aquela vasculhada maravilhosa, né, mano? Eita Ah, temos um vão Encontre o caderno Encontre o caderno Ah, tá O caderno tá ali dentro, pô Deixa eu fazer o seguinte É só aumentar mais um pouquinho a sensibilidade, galera Peraí, vamos lá Vou colocar no 2,5 Acho que já vai ficar ideal pra mim Eu tô mais acostumado com sensibilidade um bem mais alta, assim, sabe? O caderno é esse aqui Na verdade, esse aqui é um livro velho, né, que tá falando Ok Pode ser que eu tenha que olhar nas outras celas, então, né? Ó, 1, 2, 3 Eu tenho a chave da 6, né? Ó, 6 Tenho a da 2 também Hum Tenebrosas aqui, hein? Essa cela aqui, mano Não tem nada Ó, a gente tem a chave da 2 também Vamos lá Ok Ó, o que me parece Não tem nada também, né? Deixa eu ver aqui Como é que vai pro inventário Tirei uma fotinha sem querer Aí, ó, beleza Inventário 5 Essa daqui Ó, a promissora é essa daqui, hein? Tem iluminação ao menos Aham Ué Tá falando pra poder encontrar o caderno Eu não posso sair sem encontrar o meu caderno Ele é importante demais Ok Isso aqui é um calendário Ó, beleza Engraçado Onde é que tá o caderno desse cara, então, hein? Ok Ó, deixa eu só fazer um outro testezinho aqui, pessoal Que é o seguinte Deixa eu desligar o Ray Tracing Só pra gente ver o negócio Ah, o jogo roda mais fluido, ó Com o Ray Tracing ativado Assim como acontece com vários jogos dos consoles, né? Que tem esse recurso do Ray Tracing Ele acaba diminuindo um pouco a taxa de frames Então Com o Ray Tracing desativado, ó O jogo tá rodando a 60 Cravadão lindo e maravilhoso, mano Eu não sei vocês Mas eu até prefiro É... Em jogos, assim Jogar com o Ray Tracing desabilitado Pra poder ter o máximo de taxa de frames, bicho Ó, aqui já não tem... Mano, peraí Deixa eu voltar aqui Esse aqui é um livro, na real, né? O que esperar do futuro Ele devolve Não tem como eu fazer muita coisa com esse livrinho aqui Certo? Vamos lá Deixa eu abrir essa gaveta de novo Não tem nada Fecha aqui Aqui também não tem nada Nada Diário Ah, meu caderno de anotações Beleza Eu vou voltar pra você Só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro Parada, vai ficar louco logo mais, hein, mano Beleza Agora eu posso sair daqui, né? Ai, carai Ai Senhor Meu irmão, esse jogo é bonito, viu? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Já começou daquele jeitão, né? Pô, curti a atmosfera Os gráficos são muito bonitos Pulsatrix Studios Pulsatrix Studios Hotel Santa Dintna A chuva tá piorando muito Caramba Com licença Oi de casa, vou do hotel Com certeza Parece que não tem ninguém aqui Com certeza não vai ter como Ninguém vai atender aqui, né? Ela não está ali, não é? Peço desculpas pela espera Ah, sem problema Eu acabei de chegar Essa garota Sempre saindo pra algum lugar Certo, então... Eu devo esperar aqui ou... Não, 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 não Eu assumo daqui Como é o antigo ditado Se você quer algo bem feito Faça você mesmo Precisamente Vamos ver aqui Qual o seu nome? Lopes Roberto Leite Lopes Roberto, é... Vamos ver... Ah, aqui está E aqui devemos o prazer Da sua visita Sr. Lopes Turismo? Trabalho? Ou apenas procurando um escape? Trabalho Na verdade, eu sou... Eu sou um jornalista Por acaso você saberia algo Sobre as coisas estranhas Que as pessoas relatam aqui? Quarto 610 Bloco B O elevador fica logo ali Depois daquelas portas Seguindo para a direita Ah, certo Eu espero que você Seja a pessoa certa Roberto Por favor Aproveite a sua estada Certo Obrigado Estranho Não sei se eu vou aproveitar Tão bem essa estada Se não Ele falou que é pra lá, né? Mas eu vou pro lado contrário Aqui porque eu sou desses Obviamente não vai ter como De fazer isso aqui Agora, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Tem algum negócio de virada De câmera rápida, será? Vou poder virar rapidamente Tipo Já dá aquela virada assim De uma vez, saca? Estou entrando aqui Nos lugares mesmo Sem pedir permissão Vamos lá E voltamos Para a área principal Cara, o jogo é muito bonito Hein, velho Caramba Só lembrando, viu, pessoal Eu não cheguei a jogar As versões demo Do jogo Que eles liberaram Para a gente Tudo mais Porque eu cagasse Era grande demais Agora não teve jeito, meu amigo Vamos lá O elevador Ele falou que fica para cá É no bloco D B, quer dizer 610, né? Que ele disse O elevador Fica logo aqui Hum Olha que legal, mano Massa, hein? Massa, hein? Ué, ele não falou Que era a direita? Eu estou muito lesado Mesmo Aqui não abre O cara já sumiu O cara já sumiu, mano O que é isso? O cara me deixou sozinho aqui mesmo Foi lá avisar os maus espíritos Tipo, ó Tem um cara chegando aí Ué Gente, estou perdido Espera aí O cara tinha falado Que era na direita ali Não era? Vamos ver aqui É, o problema foi que o tapado aqui Esqueceu de coletar a chave Que estava em cima da mesa ali Por isso que não estava dando Para a gente poder avançar Muito bom, cara Parabéns Ler Peça de teatro Treze trilhas Seja livre Não sei, viu? Não sei Ó, aqui a gente viu Uma plaquinha aqui Para o bloco B, né? Ó Elevador Bloco B Tá aqui Tá pra lá Será que a gente tem que subir E ir ali, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos diretar Só no objetivo Para a gente poder ver qual é Aviso Estamos efetuando limpeza Nesse local Não entre Ixi Aqui, ó Beleza Ele falou 610, né? Ah, aqui ele já deve ir direto Já para o lugar Ah, os dias estão se passando As notas ali mudando Fotos Reportagens Recortes de papel Ok Droga Uma semana inteira E eu não tenho nada de útil Para reportar Tudo o que eu fiz Durante esse tempo Foi andar em círculos Um banho Seria muito bom agora Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Às vezes O áudio O áudio geral Está sobrepondo A voz Na verdade Vou deixar isso aqui No 1 Ah, não Aqui não tem como não 1 é o máximo, né? Então vou baixar só um pouquinho O som dos efeitos Aqui e tal E na música Só para não sobrepor Tanto a voz Abriu um buracão Na parede ali, mano O que é isso? O buraco Parou no inferno Beleza O hotel Eita Agora começa, né? Vamos lá Minha cabeça Terressaca Caramba O cara apagou Pondo buraco na parede Quando acorda Já está com ferimento Na cabeça Será que alguém Mexeu no meu quarto Enquanto eu estava Inconsciente? Ah, que legal Adicionei espaço Tem negócio de HP ali Ó, uns e-mails aqui, ó Nós falamos Por aquele fórum Do RSI Como eu te disse Por lá Sou um jornalista Recem formado E me interessei muito Pela proposta Em 13 trilhas O jornalismo investigativo É justamente O que pretendo Seguir em minha carreira E acredito que será Um excelente ponto de partida Aguardo o seu retorno Com mais informações E estou à disposição Fico feliz pelo seu interesse A essa história Já faz algum tempo Que essas coisas estranhas Acontecem por aqui E isso vem afastando Cada vez mais pessoas Da cidade É uma pena Porque é um lugar maravilhoso Vou te enviar um link Com todos os relatos Que temos até o momento Peço que você leia tudo Com atenção Antes de aceitar o trabalho Para nós É de extrema importância Que você tenha certeza De que quer mesmo Vir para cá Não temos dúvidas De que sua vinda Será uma grande oportunidade Para sua carreira Quanto maior o desafio Maiores os resultados Estou enviando um e-mail Agora estou respondendo Agora porque não dormi Passei a noite em claro Lendo todos os relatos E documentos Que me enviou Os relatos são impressionantes Os sons misteriosos Desaparecimentos de objetos E pessoas Estou Estou intrigado No caso aqui Que eu estou falando Todos esses relatos Só me deixaram Eita mano Não faz isso não Com mais vontade De fazer as malas E partir para 13 trilhas Podem contar comigo Com certeza Eu espero o seu retorno É meu amigo Aqui os outros e-mails Aqui Ó Isso aqui depois Eu vou lendo com calma Estou no quarto 610 Após o descanso Começarei as investigações Estou bem perdido Para ser honesto E tal Aí vocês podem ir pausando Aqui pessoal Se vocês quiserem Esse aqui eu vou ler Com calma depois Só para poder deixar O vídeo um pouco mais dinâmico Ei Quem está aí Vou abrir essa porta Agora não Olá Roberto Antes de partir Deixei alguns itens Aqui para ajudá-lo Em sua jornada No envelope Você encontrará Um relógio de bolso Sempre que encontrar Um relógio de pêndulo Sincronize os dois Assim você Cria uma ponte No tempo Para onde pode retornar Caso as coisas Fiquem feias Eu sei que Infelizmente Elas ficarão Eita No banheiro Deixei uma lente de câmera Especial Ela tem o poder De conectar Diferentes realidades Olha Diferentes realidades Diferentes pontos No tempo Você poderá ver O que outros Não veem Espero que possamos Nos ver novamente Com amor É Ok Ah Sincronizar com o pêndulo Aqui Olha o pêndulo Aqui Ah Vou poder fazer Os salvamentos Nice Objeto de metal Item coletado Aqui Eu não tenho Código disso É Jogos assim Meus amigos Não tem como não A gente tem que Vasculhar bem Para encontrar Itens aqui E tal Ver o que a gente Precisa fazer O cara falou Que tem uma lente No banheiro Merda Tá emperrada Mano Se a porta Que estiver batendo For a porta do banheiro Meu amigo Aí as coisas Vão ficar ainda mais pretas Aqui pro meu lado Beleza Aqui não tem nada Nossa Olha Pega esse canivete Pega essas coisas ali Pega tudo Livro velho De novo Aí mano Pega esse estilete Aí cara Mano Hum Mais ou menos um Quem será o artista Tá perguntando Ó Tá vendo Essa é uma parada Que a gente tem que Ficar muito atento Celular Tá descarregado Essa gaveta principal Aqui a gente Não mexeu ainda Ou mexeu Um porta canetas Ah mas peraí Esse item tinha um código Peraí É nove Olha lá Nove Dois Sete Nove Sete Dois Sete Dois Sete Nove Então Acredito Será que é a combinação Pra esse cofre aqui Dois Sete Nove Peraí Dois Sete Não Dois Sete Nove Ih Tem um cara Me torrando A paciência Aqui mesmo Ok Calendário Tá Ó As paradas Na parede Aqui ó Quadro de investigação Não levou a lugar Nenhum Meia noite 21 Ali Ó Gaze Engraçado Tem um dois Tem um set Tem um nove Aqui ó Dois Sete Nove Agora a parada é Como é que eu pego O restante desse código Aqui mano Que provavelmente Isso daqui é o início Do código desse cofrinho Agora eu tenho que entender Como é que eu pego o resto Será que É o complemento Daqueles números Que tem naquele treco ali O que tá faltando Nos espaços Por exemplo Porque eu acho que aqui São cinco dígitos Não são? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Um Um Dois Três Quatro Cinco São cinco dígitos Ó E aqui Temos aqui dois O sete O sete O sete O sete Já tá ocupado Na segunda Pera Pera Dois Sete Ahá Ahá Chave do banheiro Então Esse item que eu tinha pegado Aqui era justamente Dessa maletinha Tá vendo? Cara Tem que prestar muita atenção Em tudo no ambiente Pra gente não perder nada Velho Beleza Agora a gente vai pegar A lente que falaram ali Eita Mano Cheio das baratinhas Cheio das baratinhas Meu irmão Tem que desinfetar Esse banheiro aí Meu povo Falaram que a lente Tá aqui Ó A lente tá aqui Boa Tá Agora essa porta Deve abrir Né Vamos ver Ainda não Tá Arrumou uma forma De sair do quarto Se agora eu consigo usar Essa lente De alguma forma Deixa eu ver Não Ainda também não consigo usá-la Aqui eu já posso salvar Se eu quiser Ó Vamos de novo Vasculhar bem aqui A parte do quarto Mesmo abaixado Pra ver se a gente Não consegue aqui Arrumar alguma outra coisa Que a gente não tenha visto Será que no banheiro Aqui Ah no banheiro Tinha mais uma maletinha Opa Seis camisas brancas Duas calças pretas Despertador Barbeador Escova de dentes Seis cuecas Seis pares de meias pretas Três gravatas Câmera fotográfica E lente Tênis Senha 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 37251 37251 Beleza Senha do cofre 37 37251 Nice Agora câmera Bora Que combinar Ai Caralho Eu não tô gostando Disso Mano Ai Essas câmeras Véi Isso abaixa Pelo amor de Deus Jesus Amado Eu tô vendo Tudo embaraçado Aqui Gente do céu Entorpecentes Dorgas Ai Meu Deus do céu Tá ficando tenebrosa Isso Merda Não De novo não Senhor Jesus Cristo Mano Mas o que? Que merda foi essa? Mistério Em 13 trilhas Depois de alguns dias Hospedado no hotel St. Dinfna Na cidade de 13 trilhas O investigador particular João Luiz Não foi mais visto E vem gerando boatos Sobre o seu paradeiro Eita mano Isso aí Tirei várias fotos Das áreas acessíveis Do hotel E reuni algumas informações No meu painel De investigação Falando como Mora das ruas da cidade Descobri que existe Um mito que diz Que uma menina Assassinada na cidade Vive aterrorizando o hotel Desde sua fundação Essa cidade sofre Com desaparecimentos Misteriosos Desde um acidente Na mina de carvão Até um famoso Investigador desaparecido Mistério dos mineradores Desaparecidos A mina de 13 trilhas A mina Segue interditada Após um misterioso acidente Relatos indicam Um desabamento Que soterrou 20 mineradores As famílias esperam Um posicionamento Do dono da mina Christopher Que até agora Não se manifestou Famoso investigador Desaparecido Aí vem aquele Recadinho Que tem ali Naquele bilhetinho Falando sobre ele E aí ó Só encontro Histórias do passado Nenhum novo acontecimento Ou novo relato Parece que Minha fonte de informação Não estava muito correta Que da hora mano Falando da menina Que estava usando A máscara de gás Aqui Ah legal Então assim A medida que a gente Vai avançando Na nossa campanha Ele vai anotando Esses relatos Para a gente poder Sempre acompanhar A história e tal E não ficar tão perdido Assim a medida Que o tempo vai passando Porque pelo que a gente Já pôde perceber E a porta já está aberta É A gente vai ficar preso Sim em alguns momentos Para poder tentar descobrir O que a gente tem que fazer É bem aquela parada de puzzle Aquelas coisas assim Bem características Dos residentivos antigos E tudo É muito legal isso Cara Já curti demais A atmosfera Na moral Nossa Beleza Agora vamos mexer Aqui na mochilinha Adicionou mais um espaço Para o que eu virei É importante saber Usar curativos De forma adequada Eu sugiro Que todos tenham Sempre gase E esparadrapo Por perto E combine-os Olha aí Gase e esparadrapo Isso já ajuda muito Se precisarem De pequenos curativos Se encontrarem um pouco De álcool Adicionem ao curativo Simples Isso tem ajudado Muito na recuperação Dos ferimentos De maneira Mais eficiente Por enquanto É tudo o que temos Para poder ajudar Roger Leitão Placa Elevador Eu estou aqui No 610 Ali no cantinho Parece que Tem uma área obstruída Tem uma chave Parece aqui Para o 608 É isso Que está falando ali? Tem que ficar Prestando bem atenção Nas dicas Que o jogo dá Para a gente poder Fazer as coisas Caralho Mas já Que tristeza Eita Eu vi mais coisas Vocês viram? Ó Já mudou A parada Totalmente Aqui Oh my god Vamo lá Parece aquela Estátua Do salão Esse rosto Me parece familiar É mano Aqui não tem como A gente tem que andar Sem prestar atenção Aqui A câmera Conecta Os mundos Olha A câmera Me dá um Vislumbre De diferentes Realidades Meu filho Mágica Ou coisas infernais Sobrenaturais Do outro mundo Que a gente não gostaria De ver Mas a gente precisa Opa Chave pequena Chave de uma gaveta Chave de uma gaveta Como diz ali Tá bom Oi menina Tudo bem menina Moça do céu O que que tá acontecendo Filha Pera Vamos usar a câmera Só pra gente poder ver Aqui a situação Acho que a gente vai ter que voltar Aqui Beleza Tira a câmera Pô Interessante isso hein Não é apenas uma câmera É eu reparei Quando a gente coloca a câmera A gente vê as coisas diferentes Também na parede Que coisa louca Velho Muito foda Boa Eu já imaginava Quarto 608 Chavezinha de metal dele É É o jogo Ele vai colocar a gente Em situações Que vai forçar A usar a câmera Velho Muito bom Voltamos Ah escutei barulho De gente atrás de mim Parece Eu não vou olhar Mano Eu não vou olhar Velho Ai menina Cadê você Menina Ele menciona Nas anotações A menina Com máscara de gás Velho Beleza Baixou Toma Ai jogo Você tá daquele jeitão Já né jogo Ai pulsatrix Vocês realmente fizeram Um jogo muito tenebroso Mano Já tô Já tô Nossa Tô suando Mano A minha mão Ó Preciso de um cartão Pô Mas a atmosfera Tá da hora Viu mano Que que é isso Pô Eu fico muito feliz De ver um jogo Brasileiro Com essa qualidade Bicho Nossa Tá muito legal 606 Qual a coisa Que eu não tinha visto Sem a câmera Tá vendo Ai 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 606 Aquele quarto Em frente A esse aqui Que eu acabei de entrar Não foi É lá Não 606 Ué Cadê o 606 Pera 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 Aqui eu preciso De um cartão Não é uma chave Certo Não É a chave 5 Beleza Fogo aqui Meu Deus do céu Ó Anotação adicionada Tem uma latinha Que já vindo em minha direção Ai Ai que lindo Só que não Meu Deus do céu Tem lugar pra eu ter Ai caraca O bom é que essa câmera Não tem bateria Pelo menos Eu não tô vendo Nada de bateria Ali nela Porta do elevador Você tá emperrado Ok Ai que maravilha Velho Tá tudo escuro Eu só tenho Aquele corredor ali Descer as escadas Meu Deus do céu Menina do céu Maldita Não tem como Eu preciso de alguma coisa Pra poder Arrancar aqui a corrente Fora Meu Senhor Jesus Cristo O que que tá acontecendo Meu Deus o que é isso Sangue na parede Aqui tá 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 melhor Isso aqui é o que? Espaço? Beleza Mais espaço Pra nós Até que jogar assim Ai meu Deus Ai meu Deus A menina lá no fundo Me olhando Menina Menina Sai desse fogo aí Senhora Gaze Meu Senhor Jesus Cristo Bom Eu não tenho chave Pra esse aqui ainda Nossa Será que eu tenho que ir No rumo da menina Mano Ah beleza Porta do elevador Que tá estragada Ai ela sumiu Mais gaze Eu tenho que combinar Com Esparadrapo Que eu ainda não consegui né Pra poder fazer um kit de cura Mas Porra Que merda é essa Também gostaria de saber Senhor É um ninho de alguma coisa Bizarra ali Ah não Pelo amor de Deus Eu preciso de alguma arma Alguma coisa assim Porque Se eu for passar ali Esse bicho vai me comer Mano Esses bichos vão me matar Eu tô escutando O bicho vindo Ah Ah Que sacanagem Mano Que que é isso Velho Eu tô escutando Os bichos Nossa Eu vou precisar Vasculhar essas gavetas Tudo velho Um momento aqui Uma caixa Cartão vermelho Pertence Olha Por motivo de segurança Foram instalados Diferentes leitores de cartão Para acesso Aos locais restritos Do hotel Essa nova instalação Visa principalmente A segurança De todos os funcionários Cada cartão Abrirá somente O painel De sua respectiva cor Além do cartão É necessário também Digitar a senha Agradecemos a compreensão Nossa Que maravilha hein Que sistema de segurança Robusto Esse trem tem Além do cartão A gente precisa ter A bagaça da senha Isso aqui é azul né Não vai funcionar Isso aqui Tá bom Eu acho uma porta Ali em cima Que tava com Eita Não dá pra entrar aqui não A câmera me dá Alguma visão diferente Disso aqui Eu tô escutando Alguns barulhos estranhos Ah Que maravilha Alô Quem é você Tá fazendo o que aqui Olha por favor Eu preciso de ajuda Alguém Alguma coisa Me acontem a noite Eu fiquei desmaiado Sabe-se lá Por quanto tempo E o hotel inteiro Tá completamente destruído Para Responde Roberto Meu nome é Roberto Eu vim pra cá Semana passada Pra investigar As pessoas desaparecidas Eu recebi uma informação De uma mulher chamada Espera aí Roberto Tipo Roberto Leite Lopes Sim Isso me Pera Como você sabe Meu nome Não Não Isso não é possível Não tem como Como é que você ainda tá aqui Faz mais de um ano Que eu te convidei pra cá Eu achei que eles tinham te matado Espera Stephanie É você Ele sabe disso Será que isso é parte do plano Quem sabe do que? E o que você quer dizer com Faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda Olha Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tenho que ir Tenta achar um jeito de descer Pro primeiro andar Eu te ligo de novo Assim que você chegar lá Escuta Toma cuidado Não dá pra saber O que pode tá espreitando pelo hotel O que você quer dizer? Espera Alô? Alô? Stephanie Ah, droga Mas o que que tá acontecendo? Ah, ótimo Primeiro andar então É Meus amigos Pessoal Eu vou aproveitar Esse momento Pra poder ficar por aqui Esse foi o início De gameplay aí De fobia Muito da hora Tenebroso pra caramba Atmosfera assim Tensa Mas eu já gostei De muita coisa Que foi apresentada aqui Que remete aos jogos clássicos Resident Evil E tudo mais Que tem uns puzzlezinhos Coisas pra gente poder Vasculhar E descobrir Com a nossa exploração E tudo Então assim Eu acho que vai ficando Cada vez melhor E tá muito assim Como eu posso dizer Misterioso Entendeu? Ele tá construindo Uma narrativa De uma forma assim Já explicou algumas coisas Pra gente Falou da menina Que espreita o hotel Menina com máscara de gás E tal E aos poucos A gente deve ir entendendo Toda a história Por trás desse hotel O que aconteceu Por que essa menina Tá aqui E tudo mais Então Vamos continuar Essa jogatina Em live Ainda hoje Mais tarde Por volta de umas 7, 7 e meia da noite Aí pessoal Então Aguardamos todos vocês aqui Pra gente poder conferir Ainda mais Essa história Então Novamente Eu queria agradecer A Pulsatrix Por ter enviado o jogo Antecipadamente pra gente E o nosso querido MaxMRM também Por ter feito a ponte Pra gente poder conseguir Essa chave Pra poder trazer pra vocês Espero que vocês tenham curtido Aí pessoal Eu vou ficando por aqui Deixem os seus comentários Aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Um beijo aí Pra todos vocês Até mais E fomos Meus amigos Se inscreve no canal Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal